Música 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 Cabeça na cabeça Música 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 Só esquerda na cabeça, só esquerda na cabeça. Pode jogar, pode jogar, boa opção. Para aqui. Vou levar fora. Isso aí, Chandra, pode fechar. Fechar, vai ser pegada mesmo. Isso aí. Vai, busca mais. Isso, vai, vai. Continua. Vamos lá, Chandra. Vamos lá, Chandra. Vamos lá. Vamos lá, Chandra. Vamos lá, Chandra. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mexer agora, deixa eu mexer. Deixa eu mexer na coxa aqui, Thiago. Isso! A pressão pra baixo e vai deixar o seu primeiro. Sempre amassando o peito, Thiago. A pressão. Isso, isso. Continua pressionando em cima, não larga não, hein? Vai, continua. Como ficou assim? Açaí. Sua perna tá saindo, ó. Vai, continua. Isso! Isso! Vai! Isso! Isso! Aí, vamos lá para o fundo agora, né? Claro! Vamos, por favor? Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Fazer nóis de jogo. Tem nada aí pra você. Vamos pegar. 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 Vai levando, levando Vai levando Vai encaixando no quadril Não tira com uma laxa não Tem que tirar com duas águas Assim eu devorava a sua taxa Cuidado, cuidado Pega a presa, fecha a presa Isso Tá tranquilo, tá tranquilo Bora, amigo Vamos Vamos Aí, ó Respira, respira Respira, respira Respira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Baixa lá Vamos 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 tentar também atacar, hein Xalão Não esquece de atacar não, hein Pressione aí Vai 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 Isso Vai de novo Vai de novo Vai Isso Ok Mais Leva Vamos lá Agora A gente agora, dois, três, quatro, cinco, a cada um e todos eles assim, beleza? Obrigado! Quem é isso que a gente me manda aí? Vamos lá! Bora, então! Vamos, vamos! Pessoal, cava ele no chão! Cava ele no chão! E aí, vamos rodando as costas! Bora, Jardão! Bora, Jardão! Bora, Jardão, vamos rodar na porta, moleque! Agradecer a vida, já. O trabalho é fino! Vai rodando as bateras no chão! Cava ele no chão, cava ele! Cava ele! Não dá li, Jardão! Agora você fica pra cá! Bora! Vamos, vamos, vamos! Olha, guarda, cara! Ae! Aê! Aô, de copa! Aplausos Aplausos